Oi, pessoal, tudo bem? Falei para vocês que tinham mais uma aula. Então, vamos lá voltar para os nossos estudos virtuais, nossos momentos. Quero agradecer a vocês e a família de vocês pela parceria, tá bom? Pelo apoio. Vocês são maravilhosos. Cada dia que passa, está mais pertinho de ficarmos juntos. Então, vamos aguentar mais um pouco, ter um pouquinho mais de paciência que logo, logo, tudo isso vai passar. Vamos lá. Vocês já fizeram atividade de matemática? Quem não fez ainda, não esqueça, hein? Nós temos agora a atividade de ciências. A atividade de ciências hoje é um bate-papo sobre o que a gente já estudou e um pouquinho de uma revisão, tá bom? Na aula de matemática, vamos colocar de matemática na perna, na aula de ciências. Vamos colocar lá na página 173. Essa página aqui, ó. Qual módulo? Nós ainda estamos no módulo 1. Nós vamos encerrar ciências hoje do módulo 1, tá certo? Na página 173, você vai falar sobre o que você estudou. Vamos observar aqui, bem direitinho, essas imagens, ó. Bem aqui, gente, o que eu estudei. E fala assim, saúde é mais do que não estar doente. Lembra que uma vez, em uma aula, eu perguntei para vocês o que vocês achavam que era saúde? Saúde é o bem-estar do corpo e da mente e se relacionar bem com as pessoas. Vamos lembrar algumas atitudes que contribuem para a nossa saúde. Aqui nós temos algumas imagens sobre o que contribui para a nossa saúde, para a gente não estar bem, bem com a gente, bem com o próximo. E olha só, gente. Ter uma alimentação saudável. Vocês lembram que até eu trouxe para vocês a pirâmide alimentar? Vocês estão fazendo direitinho? Separando o que vocês devem comer mais e o que vocês devem comer menos? Olha só. Tem também se exercitar, brincar com os colegas. Isso também é um momento de bem-estar, que nos traz saúde. Beber bastante água. Olha só. A gente tem que beber bastante água, principalmente vocês, crianças. Nós também. Quando nós bebemos bastante água, o nosso corpo funciona melhor. No futuro, nós não vamos ter problemas, não é? Por falta de água no nosso corpo. Mas nós devemos beber qualquer água? Não. Nós devemos beber água limpa, água potável, ok? O que mais nós precisamos para manter a nossa saúde? Cuidar da nossa higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, usar os materiais necessários para manter a nossa higiene impecável. Ler livros, fazer atividades que você goste. Tudo isso ajuda muito a nossa saúde. A nossa saúde do corpo, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. Tudo vai depender da nossa rotina, de como a gente vive. Se você é aquela pessoa que só vive lá deitado, comendo muitas besteiras, a sua saúde não vai ser muito boa, não vai ser bacana, não vai ser legal. Mas se você come alimentos saudáveis, faz exercícios que gosta, está rodeado de pessoas que também gostam, a sua saúde sempre vai estar lá em cima. Lá na página 174, nós temos algumas dicas de leituras. Olha só, criando saberes. Nós temos aqui o nome do livro, com a editora. Caso vocês queiram pesquisar na internet, está aqui à disposição, no livro, o nome para você procurar. Bom? E a atividade, na página 175. Olha só como é que tem na página 175. Tem a atividade de número 1 e a atividade de número 2, que diz assim. Complete a frase a seguir. Para isso, preencha os espaços com a primeira letra de cada imagem. Vai olhar aqui, onde tem a imagenzinha, qual é a primeira letra aqui? Aqui é um olho. Qual é a primeira letra da palavra olho? Você vai escrever para preencher os outros da mesma forma. Quando você preencher, você vai descobrir como é que está formado aqui esse comunicado. Lá na questão número 2. Numere as cenas, escreve 1 e 2, de acordo com a ordem em que Manuela deve realizar as atividades. O que ela deve fazer primeiro? Escovar os dentes ou comer? O que ela vai fazer em cada sequência? Tá bom? Então, na página 176, Olha só. Página 176. Pera. Desenhe o espaço abaixo. Uma brincadeira que você gosta de realizar. Você vai desenhar nesse espaço que está aqui. A brincadeira que você gosta de realizar é uma resposta pessoal. Cada um vai responder do seu jeito. Agora, assinarem as informações correspondentes a essa atividade. Eu movimento muito o meu corpo? Eu movimento pouco o meu corpo? Eu brinco sozinho? Eu brinco com os colegas? Essas respostas também vão ser pessoais. Vai depender de como você respondeu as outras questões. Como você fez o seu desenho, certo? Vamos voltar ainda no módulo. Para a gente ver aqui as atividades que nós já vimos. Fazer uma pequena revisão. Mantendo o corpo limpo. Que foi essa que vocês viram. Que vocês responderam. Muitas atividades eram pessoais. Nós já vimos aqui, não é? Olha só. Eu recebi as respostas de vocês, tá bom? Estão todos corretos. Vocês fizeram muito bem as atividades. Responderam bem direitinho. Também responderam essa dos locais onde a gente vai. Por exemplo, vamos aqui. Eu gosto de jogar futebol. Para onde a menina vai jogar futebol? Ela joga futebol na biblioteca? Não. Ela joga no ginásio de esporte. Eu gosto de ler livros na biblioteca. Eu gosto de observar planos animais no parque. Eram atividades que vocês responderam de letra. Vocês estão de parabéns. Essas atividades foram realizadas no módulo 1. Nós encerramos o módulo 1. Os próximos vídeos já serão com o módulo 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar esse módulo. Foi muito divertido trabalhar aí com vocês. Nós podemos explanar bem. Falar sobre alimentação. Falar sobre bem-estar. Falar sobre o cuidado com o nosso corpo. Sobre as partes do nosso corpo, não foi? Tudo isso nós vimos no módulo 1. E a partir da próxima aula, nós estaremos com o módulo 2. Não me esqueçam de, ao final da atividade, quando resolver a atividade lá da página 176, colocar o nome de vocês aqui embaixo como identificação, tá certo? Um beijo. Um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.